Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, eu sou o William. Camila, do Estação Nerd. E a gente vai falar sobre marketing e conteúdo, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar, a gente colocou o nosso perfil aqui do Instagram. Então, se vocês tirarem foto, alguma coisa assim, se quiserem marcar a gente, tudo bem. Uma outra coisa é que a gente vai compartilhar a apresentação com vocês. Então, é só mandar para a gente um direct depois que a gente manda o PPT. Bom, para falar de marketing e conteúdo, a gente precisa primeiro contextualizar para todo mundo, para ficar todo mundo na mesma página, sobre o que é marketing. Então, o que as pessoas entendem por marketing é muito abrangente. Por exemplo, tem gente que acha que o cachorrão da Emívio, por exemplo, é marketing também. Tem gente que acha que telemarketing é marketing. Tem gente que sabe que só mídias sociais, talvez, e tem certeza disso, que é marketing. Tem gente que acha que é só confletagem, ou talvez outdoor. Então, cada pessoa tem a sua concepção sobre o que é marketing. Então, para ficar todo mundo, como eu disse, na mesma página, marketing. O marketing é absolutamente tudo o que a gente faz para atingir o nosso público com objetivos diversos. Seja ele de venda, de relacionamento, de fixação de marca, são vários objetivos. Mas são todas as ações que você faz para atingir esses objetivos. Bom, gente, antigamente o marketing atingia todo mundo. Então, assim, o marketing existia com rádio, existia com panfletos, com revistas. Então, era teoricamente fácil fazer marketing para a massa. Até que a amante de todo mundo chegou. Acreditem, cada um de vocês tem uma amante, por mais que não queiram. Quem que é essa amante, gente? A internet. É quem acorda com vocês primeiro e é quem vai dormir por último com vocês. Todo mundo vive conectado. Todo mundo vive com a internet. Mas pensar que fazer marketing e ter a internet na mão o tempo todo não cria também o dilema do sobrinho, a página do Facebook, que é o quê? Você pode ter alguém que vai criar uma página para você e, de repente, você ter algumas milhares de curtidas e achar que vai ficar rico. Não, gente. Curtida no Facebook não dá dinheiro, tá? Isso é uma métrica de vaidade, que a Camila, inclusive, vai falar na palestra sábado. Sábado, 4 horas, nesse mesmo lugar aqui. Se vocês tiverem por aqui. Bom, tá vendo? Curtida no Facebook não traz dinheiro. Bom, vou explicar um pouquinho sobre o marketing tradicional e o marketing digital. O marketing tradicional é o marketing que a gente conhecia, mais vivido pelos nossos pais, a gente ainda passou muito por ele, ainda existe, tá? Que é marketing de revista, marketing de jornal, propaganda de TV, flyer, panfleto entregue em semáforo, né? E o marketing digital são os anúncios digitais que a gente vê. Publicidade em Facebook, publicidade na web, que é melhor mensurável. Vou dar um detalhe daqui a pouco. Ó, ainda existe o marketing tradicional, tá? Rádio, panfleto, flyers, TV. Só que o marketing digital, ele é mais barato, tá? E eu tenho a possibilidade de atingir mais pessoas. Vou dar um exemplo do seguinte, eu tenho uma empresa e eu quero fazer uma propaganda do mês, eu vou mandar fazer 10 mil panfletos para entregar no sinal. As pessoas que vão entregar os panfletos para mim podem simplesmente pegar 9 mil e jogando lixo, né? E eu vou ter que refazer panfleto para a próxima campanha do mês que vem. No marketing digital, não. Eu crio a minha campanha, defino o valor que eu vou gastar e se aquilo não estiver dando certo, eu paro e faço ela de novo sem ter gastado dinheiro fora. Fora que você não tenha absolutamente nenhuma noção de quantas pessoas que você trouxe para a sua loja ou para o que quer que seja, através daquela mídia offline que você compartilhou ali. Por exemplo, outdoor. Milhares e milhares de pessoas estão passando ali na frente. Quantas pessoas que chegaram até uma loja efetiva realmente viram aquele outdoor e por causa daquele outdoor chegaram até aquela loja? É muito difícil mensurar isso. A possibilidade de atingir mais pessoas é essa mesma lógica que eu falei dos flyers. As pessoas que entregaram mil flyers nos carros não têm certeza se eram para pessoas que queriam aquele negócio, se elas tinham interesse, se elas dobraram aquele papel ou jogaram no lixo, se elas nem leram, né? No caso do marketing digital, não. Você vai estar apontando especificadamente para a pessoa e para o público que você quer atingir. E tudo é mensurável, tá? Voltando no flyer. Não sei quantos mil flyers foram entregues, não sei quantos porcentos deles atingiram pessoas que realmente queriam meus negócios. No marketing digital, não. Eu consigo apontar e medir exatamente quem leu, quem viu, quem está negociando comigo e assim sucessivamente. E tem a possibilidade de realinhar o curso. O papel, eu vou jogar fora e eu vou perder. Mês que vem eu tenho que fazer outro. No marketing digital, se eu ver que está errado, eu começo a corrigir o caminho para acertar. Então, gente, aí, após eles ter falado sobre a amante de todos nós, aqui entra o pai dos burros 2.0, né? O Google. Para quem entendeu a referência, eu não vou falar tudo porque o nosso tempo é bem curto, mas o Google tem várias nomenclaturas e ele realmente ajuda muito a gente. Quem é, hoje em dia, que não faz absolutamente tudo sem antes procurar no Google? Eu não saio de casa se eu não olhar primeiro qual que vai ser a temperatura do dia e trânsito e tal. Claro que tem os aplicativos, mas muitas pessoas usam o Google primeiro. E todo esse apoio que a gente tem nele, ele, é claro que apoia nesse nosso dia a dia, mas também apoia em muitas escolhas que a gente faz, principalmente com relação às escolhas de compra. Claro que o boca a boca, ele sempre existiu e sempre vai ser a propaganda mais forte que a gente pode ter e que a gente pode fazer. Existem várias métricas e várias pesquisas que afirmam que se você indica o produto diretamente, a chance de conversão em venda é mais de 50%. Só que uma coisa a você fazer, você simplesmente indicar para o seu amigo, o seu amigo indicar para o amigo e assim essa teia, ela fica muito mais próxima de você. Agora, quando a gente está falando de internet, o boca a boca, ele toma uma proporção que muitas vezes a gente não consegue nem prever. Claro que muitas campanhas são feitas justamente com esse objetivo de tomar uma proporção maior, a gente está aí numa era de viral, né? Nós tudo virou viral. E aí, a grande questão é essa. O boca a boca, com o Google, ele evoluiu muito. Então, hoje você coloca lá, comprou alguma coisa num e-commerce qualquer. Então, você classificou aquele produto. Com certeza, aquela classificação que você deu vai afetar a decisão de compra das pessoas que vão vir depois de você. Não simplesmente para o seu círculo de amigos ou para a sua família, para aquelas pessoas que você consegue influenciar diretamente. Esse é o grande ponto do Google, de toda essa questão do Google. Com também o Google, o consumidor, ele fica muito mais informado. Se antes você chegava numa loja de carro, por exemplo, e tinha que confiar em absolutamente tudo que o vendedor falava para você, hoje você abre o Google e você tem lá diversas explicações sobre aquele carro, aquele modelo, sobre o que você vai precisar, de qual modelo de carro exato você vai precisar para a rota que você tem que fazer, para o uso daquele carro. Você simplesmente não precisa mais confiar no que as pessoas estão dizendo para você. Você agora é dono da informação e isso fez com que o consumidor evoluísse muito rápido e que a gente detenha uma informação que é muito valiosa. Bom, gente, então, continuando com o que a Camila falou, essas mudanças geraram preço para as empresas. Vou dar um outro exemplo aqui. Todo mundo que um dia foi comprar roupa, sempre perguntou à vendedora como tinha ficado e sempre recebeu a resposta que estava linda, ou lindo, perfeito, maravilhoso. Ou se você tirar uma foto e colocar isso no Instagram, você vai receber um enxurrado de crítica positiva ou negativa te falando se aquilo foi bom, realmente, se aquilo foi legal. Então, o marketing, as empresas tiveram que mudar esse conceito de marketing e remodelar muitos conceitos de entrega de resultado das pessoas. E com isso, a gente ficou mais intolerante. Essa intolerância aqui é a intolerância de precisão de informação, tá? Vou dar um exemplo seguinte. Eu tenho um site de... Eu estou procurando uma viagem. Sei lá, eu quero ir para São Paulo. E eu entro num site de viagens pesquisando passagem para São Paulo. E, de repente, aparece um pop-up na minha tela falando desconto para Lisboa. Eu falo, não, eu não quero ir para Lisboa. Eu fecho o pop-up e continuo pesquisando minha passagem para São Paulo. Na hora que eu estou rolando a página que eu escolho, meu voo, aparece um outro lá. Você está indo para o Rio de Janeiro? Clique aqui. Eu falo, não, eu não quero ir para o Rio de Janeiro. Eu vou fechar essa outra pop-up. E aí, o site começa a me mudar tanta informação que eu não quero que eu simplesmente vou sair desse site. E, às vezes, eu vou sair desse site e aparece um outro pop-up gigante. Você está indo embora? Claro que eu estou indo embora. Eu não quero ficar... Você está me enchendo de coisa que eu não quero. E você fecha e, assim, a gente não tolera mais isso. Eu quero saber a coisa pontualmente. Certo? Então, veja o quanto a gente evoluiu, gente. Antes, a gente recebia informação dos amigos, colhia informação de qualquer um que podia me dar qualquer tipo de informação e aceitava aquilo como correto. Se eu precisava de um conserto de um carro, eu perguntava a alguém que tinha... E eu ia achar que aquela era a melhor oficina, sendo que existiam muitas outras que eram melhores, com horários melhores, enfim. Bom, é aqui que começa a nossa jornada. Bom, a gente pode chamar, gente... Vamos fazer uma analogia aqui, tá? A gente vai ter algumas analogias com série, filme, então vai ser legal. A gente vai chamar a internet de A Força, tá? E tem uma cena em Star Wars que o Luke fala para o Yoda. Ah, eu não acredito na força, isso não existe. E o Yoda responde... No poder da internet, vamos falhar hoje, tá? Você precisa acreditar no poder que a internet tem para mudar a história do seu site, ou negócio, ou empresa, tá? Até a sua própria história. A gente está numa era de influenciadores digitais. Então, você precisa acreditar na força que ela tem para você também. Lembra que eu falei da Pupop agora no site? Eu falei da... Eu vou dar um exemplo agora de um videozinho, que é inclusive dos irmãos Piologo, que mostra como a Pupop é chata, inclusive no mundo de hoje, tá? Você passa o videozinho aí, pessoal? Ah... Vídeo. Oi, 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 oi. Brasil e Argentina, 47 do segundo tempo. Vem chegar no Brasil para o gol da vitória, vamos lá. Vai, Brasil! Vai, caralho! Vai, planeta! Gãi essa p***a! Atenção, vai chutar Ronaldinho, chutou! Caralho! Olá, senhor todo dia, gosta de futebol? Eu tenho uma coisa certa para você, uma p***a com a camiseta do Brasil. Ah! Você quase me matou do coração, rapaz! Quem é você? Eu sou o companheiro, papo. Então, p***e você e essa fila do uma p***a dessa p***a! Senhor, você não gostou do meu produto? Basta me fechar! Fecha logo! P***a! Final do jogo! Fique agora com a novela da Sete! Nãããããããããã! Então, veja que a Popup fez ele perder a informação que ele queria, né? É o que acontece hoje na internet se você não tem o apontamento exato daquilo que você quer. E aí a gente já percebeu então que o marketing evoluiu Claro que como o William falou O marketing tradicional ainda existe A gente ainda vive por ele A gente consegue fazer uma interação do digital Do marketing evoluído com o tradicional E dá muito certo Algumas empresas não usam, mas tudo bem, estratégia Mas com a evolução do marketing Nasceu o inbound marketing Que é exatamente, de fato, a evolução É você acreditar que o seu público evoluiu E por isso você precisa se adaptar Para atingir o seu público da melhor maneira E conseguir vender mais ou atingir seus resultados Então a gente vai na nossa analogia aqui Considerar que o outbound é o old school Então vamos fingir que o Capitão América Não que eu prefira o Homem de Ferro Mas vamos fingir que o Capitão América é o old school Então na nossa analogia O Homem de Ferro seria o inbound Então, só recapitulando um pouquinho O inbound, ao contrário do outbound É o marketing de isca Quer dizer, entrada Então, ele é o marketing de atração Você usa conteúdos úteis Para atrair essa pessoa Ao contrário do outbound Que você vai de porta em porta É como se você gritasse E o seu público tivesse que vir até você Pensa ali na Praça 7 Na galera do Foto na Hora Ninguém vai lá Porque é tipo assim Ah não, eu vi aqui uma Eu pensei, eu fui atingido por alguma coisa Em algum momento pode ser que eu precise de uma foto Não, você geralmente está passando na porta Alguém gritou com você E aí você, olha, é verdade Não tenho foto Vou ali resolver esse problema E é exatamente isso No inbound, o consumidor que vem até você Não é aquela prospecção ativa A vivo, chata, ligando para a gente Perguntando se a gente quer mudar o plano Não vivo, não quero mudar meu plano Eu tenho o seu telefone Se eu quiser mudar meu plano Eu vou te ligar Está tudo bem É exatamente esse oposto E se no marketing tradicional A gente atirava para tudo quanto é lado A confletagem O inbound Desculpa O outdoor Várias outras coisas No inbound a gente consegue ser muito mais certeiro No marketing digital A gente tem várias possibilidades De atingir um público com um perfil muito específico A gente consegue selecionar coisas Sobre até o perfil de comportamento daquela pessoa na internet Que façam com que a gente acerte exatamente aquela pessoa E aqui a gente entra na persona versus público-alvo Para a galera que é mais antiga Já deve ter ouvido falar muito de público-alvo Público-alvo é aquela coisa, né? Homens e mulheres de 18 a 24 anos Que residem em determinada região Ou que tem determinada profissão Quando a gente está falando de inbound A gente usa o termo persona Por quê? Porque a gente não considera simplesmente Esse tipo de característica genérica da pessoa A gente considera realmente O que aquela pessoa faz Aquela pessoa é casada ou não Ela tem filhos ou não Qual a mídia social que ela usa Qual a frequência que ela usa essas mídias sociais Qual que é o tipo de comportamento que ela tem Quando ela está no Facebook, por exemplo Ela curte muito as coisas Ela compartilha muito as coisas Ou não Ela é simplesmente observadora Eu, por exemplo, não tenho Twitter Então, se eu tivesse Eu muito provavelmente seria observadora só Então, qual que é a característica real daquela pessoa? E quando a gente define a persona Eu estou falando de uma pessoa de verdade Eu dou um nome para ela Eu coloco uma foto para ela E com isso eu consigo personificar Essa pessoa que eu quero atingir Então, eu personifico o meu público Para a minha estratégia ser mais assertiva Então, gente Como a Camila falou Você tem que estudar a sua persona, né? Se tiver que stalkear Para descobrir os detalhes da vida De cada uma da sua persona Vamos stalkear Lembra do Elliot lá no Mr. Robot? Vamos stalkear Para a gente conseguir o máximo de informações possíveis De quem é a nossa persona Para a gente poder entregar a informação específica Que ela quer Opa Ou seja, é a definição de persona Que vai determinar o que você vai falar Com quem você vai falar Aonde você vai falar, tá? Então, recapitulando A gente tem que nomear a persona Se tiver uma foto, melhor Para a gente estruturar, por exemplo A estratégia para o Estação Nerd A gente simula Pega uma persona Que exista Que gosta de filme, de livro De conteúdo Que no nosso caso chama Joana É, a Joana Então, aí a gente tenta estruturar O que é o sonho da Joana Ela quer ser escritora A vida dela Ela faz faculdade de jornalismo A família dela Ela reside em X lugar Cliente que ela tem Onde ela trabalha O ambiente de ferramenta que ela usa Quais as dificuldades que ela tem Para receber a informação Que ela gostaria de receber hoje Qual que é a formação acadêmica A trajetória profissional A gente tem que estruturar Exatamente a persona Que a gente quer Para poder entregar um conteúdo correto Mas a nossa persona Ou a persona De vocês Do site de vocês Ou da empresa de vocês Antes de comprar algum produto Aqui no caso Do Estação Nerd Ela precisa Passar por uma jornada Que é chamada Jornada do cliente A pessoa não vai chegar E comprar Não é tão simples assim Antes da gente chegar Na jornada do cliente Gente Eu preciso só passar Para alguns conceitos básicos Aqui Visitante Quem que é o visitante Visitante é o cara Que está navegando No Google Lá e simplesmente Fez uma busca E chegou até o seu site De alguma forma A partir do momento Que aquela pessoa Deixou algum dado De contato dela Seja e-mail Telefone Ela se torna um lead Então você tem A listagem de leads Virou um lead Quando esse lead Ele efetivamente Faz alguma compra Com você Sei lá Às vezes Produto físico Ou produto digital Ou o que quer Que você venda Esse lead Se tornou um visitante Então são essas Nomenclaturas Que a gente vai precisar Ao longo dessa jornada Do cliente da cadeia Que a gente vai explicar agora Até o final Que ele se torna um cliente Quando ele adquire Algum produto Então bom Antes de eu falar Quem aqui viu Todos os filmes Star Wars Levanta a mão Por favor Todos os Todos Todos Quem viu só Um ou dois Quem não viu Nenhum filme Do Star Wars Aqui Bom Dos que não viram Tem interesse de ver Não Tá Eu vou contar Meio tarde Eu vou contar quase o filme Todo aqui gente Então assim A saga inteira Desculpa Eu vou ter que dar spoiler Não tem como Mas Mais a trilogia antiga Então vai Vai ser legal Vocês não vão querer Me matar depois não Eu espero Bom Pra quem viu o filme Lógico Lembra do Luke Skywalker Né Imagine comigo então Que o Luke Skywalker É só um visitante No site O Luke tá lá Em Tatooine Tranquilo Assistindo os dois Pôr dos sóis Toda tarde Sossegado Sem preocupação Nenhuma na vida dele Então vamos lá Essa é a jornada Do cliente Então assim De repente Quando o Luke tava lá Apareceu um tal De Benknobe E começou a falar Pra ele Que existia força Que tinha Alguma coisa maléfica Querendo destruir o universo Mas ele não sabia Nada daquilo Ele não tinha Conteúdo Que mostrava pra ele Que aquilo existia Então ele começou A descobrir E aprender Começou a buscar Um conteúdo interessante Que falava Daquilo que ele tava Ouvindo falar Pra ele realmente Saber se aquilo Era verdade O que ele ia fazer Com aquilo Ou se ele ia Continuar lá tranquilo Aí ele conseguiu Um conteúdo bom E começou a aprender Com aquilo Né Ele virou Aí Nesse ponto Ele reconheceu Que tinha um problema Descobriu que realmente Existia um império Querendo derrotar a galáxia Então ele achou Um site de conteúdo Vou citar por exemplo Lógico Estação Que tinha um conteúdo Legal pra ele E ele começou A consumir aquele conteúdo Ó realmente Eu reconheço Que tem algo ruim Na galáxia Então ele começou A deixar uns dados Ali no site Virou uma pessoa Mais engajada Reconhecendo o problema Que aquilo Poderia Seria um problema Pra toda a galáxia Então ele foi aprendendo Então ele foi aprendendo Aprendendo E viu que ele era A parte importante Naquilo Aí com todo o conhecimento Que ele aprendeu Com o conteúdo Que ele ingeriu Ele considerou Uma solução Ele falou Cara eu tenho que aprender Mais Eu tenho que procurar Quem é o melhor Conteúdo disso aqui No caso ele foi lá E procurou o Yoda Pra aprender A destruir A força maligna Que tem O lado negro O império Enfim Então ele considerou Que a solução Era o que? Agregar o máximo De conteúdo possível Pra conseguir Ele não tinha força Até então Conseguir lutar Contra o mal Até que Ele tomou Uma decisão Ele enfim Decide se tornar Um Jedi Porém o preço é alto Ele precisa enfrentar O próprio pai E vencê-lo Para aí sim Se tornar um Jedi E derrubar O terrível império Ok? Contei o filme Mas aqui O Luke se tornou O nosso cliente Tá? Então Ele tava lá em Tatooine Então ele não sabia nada E veio aprendendo Com o conteúdo Até gostar daquilo E adquirir algo Que eu oferecia Então ele se tornou Forte o suficiente Pra gostar daquilo E ter aquilo pra ele Agora um pouco mais Pra quem não assistiu O Star Wars Tá um pouco perdido É Não sei se vocês perceberam Mas essa jornada Ela é evolutiva Então é como se fosse Um funil Considerem um funil Quando ele tava lá em Tatooine Ele ainda tava Na fase da descoberta Tá lá No Google Tranquilo Fazendo pesquisa Simplesmente entrando Em sites aleatórios Em determinado momento Ele era um visitante Em determinado momento Ele se interessou Por algum conteúdo E se tornou um lead Igual eu expliquei lá Ele deixou algum tipo De contato E-mail Telefone De lead Ele começou a ler Muitas coisas legais Começou a achar aquele site Muito interessante E começou a virar Um lead engajado E quando ele vira um lead Engajado Ele passa pra fase Da consideração Então ele fica Na fase da consideração E intenção de compra Por algum tempo Isso vai depender Ciclos de venda Mas ele fica lá Sendo nutrido Lendo conteúdos Lendo conteúdos Até que ele leu Algum conteúdo Que ele passa Pra fase de avaliação Das soluções E a compra efetiva Que é o momento Que ele vira Nosso cliente Quando a gente Tá no topo do funil Que foi o que eu mostrei Quando o cara Ainda é visitante Ele não tá maduro O suficiente Pra ouvir falar de venda Então não adianta Você querer vender Pro cara que simplesmente Passou pelo seu site A não ser que seja Um produto pra consumidor final Muito simples Mas mesmo assim Não é o ideal Porque hoje A gente tem Várias pesquisas Que falam isso A gente compra Por emoção Então você precisa Ter um relacionamento Com a empresa Que você tá comprando Você não simplesmente Compra de qualquer empresa Então o visitante Ele não tá maduro Meio do funil O lead já sabe Que tem um problema Que precisa ser solucionado Muitas vezes Ele não sabe Como resolver esse problema Mas ele sabe Que o problema Tá ali que existe Quando ele chega No fundo do funil Ele sabe que Ele sabe que existe O problema Lá quando ele tava no meio Aqui ele conhece Já a solução Então o fundo do funil Que é o momento Pra falar de você Na nossa analogia aqui É o momento Pra você falar Que você é a princesa Leia E que a solução Tá ficar juntinho Com você ali E vencer o lado negro Da força Mas o inbound Ele não seria nada Se não tivesse A arma principal Que é o marketing Que é o conteúdo Do marketing de conteúdo Pra gente conduzir O visitante Por toda essa jornada Igual eu falei Ele deu conteúdos úteis Ou ele baixou Algum conteúdo útil A gente precisa Ter conteúdo E essa Esse que é A arma do inbound O conteúdo Ele traz Uma autoridade Muito grande Pro site Ele não simplesmente Evolui um cara Pelo funil de vendas Ou pela jornada do cliente Ele é como se fosse Uma chancela Que fala que aquele site Sabe o que tá falando Sabe sobre aquele assunto Se você vai comprar Em alguma loja Sei lá De cerveja Aproveitando que tem O estante da BAC Vou comprar em uma loja De cerveja E aí eu li Que eu li um site Que tinha várias coisas Explicando sobre a maturação Do lúpulo Não sei o que Não sei o que Eu acho que assim Pelo menos eu vou entender Que aquele site Sabe o que ele tá falando Só que aquela loja Tá me explicando tão bem Então ela deve saber O que ela tá fazendo Então isso transmite Pra que ela marca Uma autoridade muito grande E eu recebo essa autoridade Então gente Produzir conteúdo Dá pro seu site Uma autoridade absurda Então você criar E explicar aquilo Que você é bom Pras pessoas Dá uma autoridade Isso vai te ranquear No Google Isso vai te melhorar Em visitas Em N possibilidades Então bom conteúdo Bem produzido Te dá boa autoridade Então a gente já falou Da estratégia Que é o inbound A gente já falou Da arma Que é o conteúdo Agora a gente precisa Ter outras coisas Por exemplo É claro que É igual eu falei O lead Pra ele se tornar lead Ele deixa Alguma informação dele Pra você E como na alquimia Nada acontece Se não tiver uma troca Então onde que o lead Vai deixar Esse material dele Os contatos dele Em uma landing page Pode voltar Em uma landing page Isso aqui é um modelão Simples de landing page Pra quem não conhece Nome País Se for o caso Se for uma informação útil Pra você Geralmente a gente pede e-mail Considerando que a gente Tá falando aqui Principalmente de marketing digital Então eu preciso Ter essa troca Se essa troca Ela não acontecer O cara não vai virar seu lead E aí ele vai parar ali Na jornada de compra Só que não é como se fosse Muito fácil Ninguém simplesmente Deixa o e-mail lá E sai jogando o e-mail Muitas pessoas Inclusive tem dois e-mails Um pra esse tipo de conversão E o e-mail que ele usa Pra coisas que ele considera Importantes As pessoas não deixam E-mail lá do nada Então tem uma técnica Que chama copywriting Não sei se tem algum redator aqui Ou alguma pessoa Que já tá mais habituada Ao marketing de conteúdo Essa técnica Ela basicamente Usa de gatilhos mentais De psicologia mesmo Pra fazer com que as pessoas Convertam Ou que comprem Ou desenvolvam A ação que você quer Que ela desenvolva Então esse assunto É um assunto muito interessante Pra vocês lerem mais sobre Porque é um assunto Que dá mais umas 20 palestras A gente vai deixar um material De apoio no final Que tem um artigo legal Lá pra vocês lerem sobre isso E quais são os tipos Possíveis de conteúdo Pra você captar O seu lead O artigo mais básico Um e-book E todos Do artigo pra baixo Todos esses São bem interessantes Que vocês usem Lendo em pages Só pra você aproveitar mesmo E conseguir capturar o lead Então o e-book Vídeo Template Template Modelo Cartilha Que é como se fosse Um e-book mais simples Ou podcast Que é uma mídia Muito antiga E ele está voltando Com bastante força Agora A gente sabe muito bem disso Pelo Nerdcast Pra quem já acompanha Há um tempo Então já definimos A persona Já definimos a estratégia Agora a gente precisa Fazer o conteúdo útil Bom Seja e tenha um ótimo conteúdo E tudo muda o tempo todo Gente Então assim A informação que eu posso dar Agora lá no Estação Nerd Ela pode simplesmente mudar Seja por meu critério Ou não Eu vou dar um exemplo Do Piper Quem viu esse Clipezinho aqui É um curta Que saiu num filme Da Disney Ele foi lançado No fim do ano passado 2016 Pra 2017 E quando ele foi lançado Por algum motivo A Disney Liberou o link dele No Youtube Aberto Pra todo mundo Logicamente Todos os sites Pegaram A gente inclusive Fez uma postagem Disney libera O Curta Piper Para exibição Confira Beleza Isso era de manhã cedo Na hora do almoço A Disney fechou o vídeo Então eu tinha uma informação De um conteúdo Que não existia Então a gente teve que ir lá E tirar E remover o conteúdo Não, a gente não conseguiu Achar ele mais na internet Que foi um erro da Disney Então se a gente não se atenta As pessoas começam a visitar E sair tão rápido Do meu site Que começa a negativar ele Porque eu tinha um conteúdo Que não existia mais Ok E claro Não ceda No lado negro da força Gente Tem opções De coisas ruins Para se fazer na internet Também A Camila vai explicar Sobre elas Agora Nesse caso O lado negro da força A gente chama de black hat Que são algumas táticas Que a gente pode usar Não é o ideal Não é aconselhável Mas a gente pode usar Para fazer com que o seu conteúdo Indexe melhor A gente falou muito de Google E tal São eles Keyword stuffing A cópia Propriamente dita E o link farm Eu vou explicar um pouquinho Mais sobre elas agora Pode passar Pode passar de novo Keyword stuffing Basicamente Antigamente isso acontecia muito Então tem algumas pessoas Que ainda estão apegadas A esse tipo de estratégia É você construir um conteúdo E colocar a sua palavra-chave Quase que aleatoriamente Pelo texto E aí fica um volume Muito grande Daquela palavra-chave Naquele texto O problema É que antigamente Isso funcionava muito bem Porque é assim Que o robô do Google Lia o conteúdo Hoje não acontece mais Então se a incidência For grande Da palavra-chave Sem Sem contexto mesmo Sem que faça sentido O Google penaliza Pode passar? Cópia de conteúdo É plágio Óbvio Acho que nem precisa falar isso Mas como acontece muito É sempre bom repetir Link farm É basicamente Você produzir Você criar vários sites Que apontam Para o seu site Uma das táticas Que a gente tem Do marketing de conteúdo Para ter uma grande autoridade É que vários sites Linkem para o seu site Se muitas pessoas Estão falando Que você tem um conteúdo legal Deve ser O Google entende Que deve ser Que você tem um conteúdo legal Então muitas pessoas Criam muitos sites Que é como se fosse Sites fantasmas Só para criar um link Para o site principal Mas o Google O robô Ele já evoluiu E já está pegando Esse tipo de coisa E tem grandes Grandes nomes na internet Que estão começando A ser penalizados por isso E não tenta enganar o Google Ele sabe mais da gente Do que a gente mesmo Ele vai perceber E vai te punir Agora a gente tem que falar De captação de dados Pode passar Foi De onde você vai extrair os dados Google Analytics Principalmente Para quem não conhece É a ferramenta do Google Que pega todos os dados Dos visitantes do seu site Facebook Se você já tem uma página Claro Se você não tem Devia ter De graça É rápido fazer e tal Pesquisa de satisfação NPS É bem legal Para saber Como é que está A satisfação De sua marca Ou do seu produto Para o mercado Envio de e-mail Você pode olhar A abertura Clique Cadastro Ou até a não abertura Também é uma data É uma métrica Muito importante Para que você consiga Tirar as pessoas Que estão desinteressadas E se você não tem Nada disso Você precisa começar Pois é gente Então vamos Algumas dicas Agora Disso tudo Que a gente falou Até agora Comece primeiro Tá Se você acha Que o conteúdo Que você vai produzir Não está bom Porque ainda não existe É ruim Porque você realmente Não começou Alguém vai fazer primeiro E vai ser autoridade Naquilo Então comece primeiro Não espere ninguém Falar sobre determinado Assunto Para falar também Comece você Seus leitores Agradecerão A exclusividade Do conteúdo Tenha paciência Tá gente Você não vai criar Seu site Ou sua empresa Na internet Hoje E amanhã Já vai ser a melhor A melhor ranqueada Você já vai estar Com 100 mil curtidas Não As coisas acontecem No seu tempo Mas tenha perseverança E continue com bons conteúdos Que as coisas vai E lembrando que Embalde marketing Demora de 6 meses A 1 ano Para trazer resultado Então precisa de paciência mesmo Meça tudo Tá gente Então todo tipo de informação Que você puder medir Com o Google Analytics No Facebook Analytics Para vocês verem Onde vocês estão acertando Onde vocês estão errando Que tipo de conteúdo É melhor para vocês Horários Tudo Meça tudo Para você atingir Da melhor forma possível Alguém conhece o termo Nomofobia? Não né Mas vocês são quase todos Nomofóbicos Celular faz parte da gente Nomofobia é o medo Ou a fobia mesmo De ficar sem celular Então é baseado nisso Praticamente E esse GIF era muito legal Pena que não está rodando São pessoas caindo E fazendo burradas Com o celular na mão É o medo Como eu disse E em cima disso Ou baseado nisso Que o Google mudou A indexação Em julho desse ano Saiu uma atualização No robô dele Que muda absolutamente Tudo que a gente sabia Antes sobre indexação Dos sites Bom gente Nisso nasceu O Mobile First Index Que é o que? A nova indexação Do Google Seja Mobile Friend Use a MP Eu vou explicar Sobre isso agora Porque hoje Antes de começar 58% do conteúdo Consumido Na internet É mobile Tá? Então Alguém já ouviu falar Desses termos A MP E página responsiva Antes do A MP As páginas responsivas O Google Disse em algum momento Se eu não me engano Em 2015 Que era melhor Priorizar Os seus dispositivos Mobile Seu site Para os dispositivos Mobile Então assim Todo mundo que tinha um site Tinha que criar Uma página responsiva Para ele Melhorar a estrutura dele Por exemplo Para você ter Uma qualidade de leitura Inclusive o gesto De pinça Que você faz Para dar zoom O Google penaliza aquilo Seu site Tem que ser bom Para a pessoa ler De forma que ela Não tenha que ampliá-lo Por exemplo Isso Criar uma página responsiva Foi a primeira etapa Do Google O Google falou Quem não tiver página legal Para dispositivo móvel Eu vou começar a penalizar Vocês vão começar a cair No meu ranking Excessivamente Isso a partir do próximo ano Então se vocês tem um site Mas ele não está responsivo Ou não tem A MP É bom começar a correr O A MP Gente É um projeto Chamado Accelerate Mobile Pace É um projeto Aberto Que é de Criação do Google Então se eu tenho Uma boa notícia Ou uma boa matéria E se eu sou autoridade Naquilo E ainda tenho A MP Eu com certeza Vou estar em exibição Com qualidade Lá no ranking do Google Consequentemente Vou ter mais visitas E por aí vai Então assim Existe isso agora Tem que migrar para isso Quem está na internet Tem que seguir esse exemplo No mínimo Página responsiva Já migrar para o A MP E esperar o que vem E agora A dica de ouro Como a avó da gente Já dizia Produza conteúdo atraente O Batman está aqui Não é o super-homem Por um motivo muito óbvio Eu imagino Se o conteúdo não for legal Se ele não tiver atrativo As pessoas não vão ler E claro Não vão se engajar Não vão converter E várias A consequência da jornada Ela não vai acontecer Obviamente Se você não tem objetivo Qualquer caminho que você pega Vai dar em algum lugar E você não sabe Onde você quer chegar Então Se elubindo de seu lado Se você não sabe Se você não traçou seu objetivo Se você não sabe Onde você quer chegar É melhor não começar Pensa primeiro No que você vai fazer Depois você faz É bem melhor você se estruturar E programar O que você vai fazer Do que fazer qualquer coisa Onde que você pode aplicar Tudo isso Que a gente ficou falando aqui Inclusive o nosso tempo Está acabando muito A gente falou muito Na vida Você pode usar o inbound Para absolutamente tudo Para fidelizar as pessoas Que estão ao seu redor Você pode usar Para fidelizar Até a sua família Estou para te dizer Que dá para funcionar Para tudo Bom gente Já quase finalizando Também para tudo A gente tem inspiração Se você quer montar Uma empresa Às vezes você foi inspirada Por uma ideia Às vezes você foi inspirada Por uma outra empresa E querendo melhorar Aquele negócio Quando a gente foi fundar Na Estação Nerd A gente também teve inspirações Lógico E a gente se inspirou Nos pioneiros Que foram Jovem Nerd E Omelete O Jovem Nerd É o site Que tem o melhor conteúdo nerd Produz conteúdo nerd Há muito tempo Começaram com o Nerdcast Que era um podcast Que depois caiu em declínio E agora está voltando com tudo Então eles produzem E têm autoridade Em todo tipo de conteúdo Que eles lançam O Omelete O Omelete também é assim Só que o Omelete Tem um pé Já muito no pop Música Como que com experience Então o Omelete Já se tornou um grupo maior Mas é autoridade Em todo tipo de conteúdo Nerd Ou qualquer conteúdo Que eles criem É autoridade A gente se espelhou neles Por quê? A gente sentiu a falta De um tipo de conteúdo Assim em Minas Por isso a gente criou O Estação O Estação Nerd Que é nosso site Hoje A gente já é o maior site De cultura nerd de Minas E Tentando Galgar mais espaço Produzindo bom conteúdo Tentando oferecer E descobrir mais O que nossa persona quer Para otimizar a qualidade Do que entregamos Bom O que eu tinha dito antes A gente agora já é O maior site de Minas Então até o Darth Vader Fica feliz Bom Com essa trajetória toda Gente Tudo que veio acontecendo A gente veio aprendendo A gente veio consultando A gente veio criando A gente veio conseguindo Pessoas do nosso lado A gente não consegue Produzir conteúdo Se não existe um conteúdo Também para chegar para nente Então a gente tem Muitos parceiros hoje Eu vou citar alguns deles aqui Disney Outback Imaginário Espaço Z A própria Campus Party Hoje transformou a gente Inclusive numa comunidade Então a gente também É uma comunidade Dentro do evento Na Campus do ano que vem Vocês podem seguir a gente Tem sempre desconto Para as comunidades Para quem não sabe A Darkside Books E agora a Isabela Hendrix Também que está como parceira Da gente aqui em Belo Horizonte Ok Bom Com isso tudo A gente aprendeu 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 A gente queria que também O nosso cliente As pessoas tornassem nossos clientes A gente queria vender coisas Então a gente criou a nossa loja Hoje existe a Estação Nerd Store Que é loja.estacionerd.com Então quem estiver aqui E quiser usar aquele cupom A gente vai dar 25% de desconto Em tudo na loja Tem produtinho ali Para vender na nossa bancada Vai ter uns brindes daqui a pouco No Twitter Então é só a pessoa Ficar ligada aí É engraçado Que na Campus do ano passado Algumas pessoas Na nossa palestra Perguntaram Como é que a gente fazia Para monetizar o site E a loja ainda não existia Então hoje a gente já vem Com a criação da loja É isso gente Como o Yoda já dizia Ou você faz Ou você não faz Não tente Simplesmente por tentar Obrigada Pelo tempo de vocês Dúvidas Acho que nosso tempo Já acabou mesmo Então a gente vai ficar ali Se vocês tiverem dúvidas E aquilo que a gente falou Manda mensagem para a gente No direct Que a gente responde Manda palestra Para quem quiser E é isso Obrigada Obrigado gente